Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala I1 novamente. Esse aqui é o segundo vídeo do canal, certo? O primeiro vídeo eu fiz meio que na brincadeira, aconteceu algumas coisas, eu acabei colocando no ar e falei dane-se, vai pro YouTube, certo? Dessa vez eu, pela primeira vez, escrevi o que eu ia falar. É meio complicado, porque a gente escreve, a gente acaba nem sempre saindo do jeito que a gente quer, porque a gente sempre acaba falando uma coisa a mais, uma coisa a menos, acaba esquecendo alguma coisa, lembrando de outras, certo? Eu espero que esse vídeo vocês gostem, valeu? Um abraço! Então, galera, o que acontece? Se você gostar do vídeo, vai deixando seu joinha, certo? Segue o canal também, ativa as notificações, para que vocês consigam receber... para que vocês consigam receber todo vídeo, quando eu enviar, você já recebeu direto a notificação através do seu celular, ou também do computador, tanto faz. O que acontece, mano, esse tempo agora rolou muito no boato da carne fraca, certo? E isso acabou chocando o Brasil, não só o Brasil, como também alguns outros países que o Brasil exportava carne para esses outros países, certo? E um deles é a Rússia, é a China, se eu não me engano, o Irã, também o Egito, são alguns países que foram, como que eu posso dizer, enganados pelo Brasil. É até difícil de acreditar, pô, porque o Brasil enganar algum país como esses é muito complicado. Eu só acredito no Brasil e enganar a Argentina, porque, pô, enganar a Argentina, tudo bem. Agora, você enganar países como a Rússia, cara, se enganar a China, tudo bem, porque os caras que comem lá em Akisoba, você vai comparar a Akisoba com uma carne com papelão, é tranquilo. Certo? Agora, você vai enganar um russo, certo? É capaz dos caras daqui a pouco anunciar a terceira guerra mundial contra o Brasil, somente por causa de uma carne com papelão. Então, tem uma coisa que a gente tem que entender, certo? Você pode enganar qualquer um, mas não enganos russos, certo? Porque, mano, os caras... não dá, velho, os caras... não dá, cara. Aí, mas tudo bem, aí eu tava vendo lá que também teve o Egito, certo? Eu fico pensando, pô, Egito, deserto. Egito, deserto. São duas coisas bem interessantes, porém, os caras enviam a carne, digamos, com papelão, certo? É o que falaram bastante, que enviaram com papelão, certo, pro Egito. Mas pra quem tá... Egito é deserto. Você tá no deserto, você come o quê? Cacto, velho. O que é carne com papelão pra eles, velho? Então, tipo, é uma coisa que dá pra você comer tranquilo, velho. Você vai comer cacto, deixa os caras comer cacto ali, um pouquinho de areia ali, ficar tendo as suas miragens, uma carninha com papelão, mano, isso aí é nada pra eles, certo? Aí eu fico bastante imaginando aqui também a China. A China é um país que come bastante coisa, pra eles não deve ser nada demais. Agora, meu, ser enganado pelo Brasil por causa disso, tá de brincadeira. A China, que é uma das grandes potências mundiais, como também a própria Rússia. Aí o Brasil simplesmente conseguiu enganar esses países e o Brasil está, ó... Coisa que é fora do natural. Mas a gente tem que acabar aceitando, certo? Agora a Argentina a gente aceita também. Se não for enganar a Argentina, tudo bem, porque a gente até quer que engane a Argentina. Porque a Argentina... É Argentina, né? Certo. Aí outro dia, esses tempos de crise, porque ultimamente tá muita crise, né? A gente tá vivendo num momento do Brasil em si que tá em crise do Brasil todo. Então a gente, às vezes, acaba faltando até comida aí na nossa casa, certo? A gente fica meio que, tipo, o que que eu vou comer hoje? O que que eu vou comer amanhã? Certo. E teve um dia aqui em casa que tava com arroz e... Arroz e tinha ovo, certo? Eu fritei o ovo, coloquei lá pra comer junto com arroz, certo? Aí tudo bem, eu falei, mano, tá faltando uma coisa, eu vou comer só isso, cara. Tinha um copinho de água também pra acompanhar. Aí tinha um copinho de água, aí eu pensei, mano, preciso comer alguma coisa. O pessoal fala, ah, mano, coloca um papelão na carne. E tipo, se coloca papelão na carne, a gente tá comendo um papelão em si, certo? Por que que eu não posso comer papelão? Aí eu pensei, mano, eu vou no meu quarto, pegar aquelas caixas de tênis, cortar um pedaço, certo? E comer, mano. Aí eu fui lá, cortei e tal, joguei um salzinho, peguei aqueles molhos de barbecue, porque tudo que você coloca é barbecue, é gostoso. Mano, barbecue, o negócio é delicioso. Você colocou, é gostoso. Até aí, beleza. Aí, só que o negócio ficou bom demais, que eu fui comendo a caixa, comendo, comendo, comendo. Resultado, no dia seguinte eu carguei até meu tênis, velho. Só que, mano, é incrível, porque não dá dor de barriga. Você carga normal, é papelão. Você comeu a vida toda a carne achando que era carne normal. Tudo bem que no papelão falta somente a gordurinha, mas você come uma carninha com papelão, mano, tanto faz. Acho que ninguém morreu por causa disso, certo? Então, se você está tendo oportunidade de comer algo assim, come mesmo, nem liga, velho. Vai pra cima e dane-se, certo? O negócio é muito bom. Eu fico imaginando, mano, porque os chineses, eles comem aqueles negócios meio esgotos, como também em japonês. Aquele pessoal lá é tudo meio estranho. Eles comem uns negócios, umas paradas cabulosas, que você fica tipo, nossa, que loucura. E você vai lá e come também. Então, tipo, é normal isso. Certo? Eu fico imaginando, eles comeram a carne com papelão, descobriram que foi feito de papelão também. Tinha papelão, os caras falam, nossa, que tipo de papelão é esse? Que canesta? Nossa, eu estou falando como italiano, como se tivesse alguma coisa a ver. Acho que não tem nada a ver, mas eu não vou falar como chinês, porque não tem como, né? Mas, aí você fica imaginando os caras tendo esse pensamento, mano, nossa, envia mais papelão. Mano, acho que eles vão querer receber mais carne com papelão. Porque, mano, você come uma carne de papelão ou com papelão, e o negócio é gostoso daquele jeito. Aí tu imagina a Yaksuba, nossa, eu vou querer um pouquinho de papelão, colocar o papelão no meu Yaksuba pra poder vender. Mano, é um negócio super natural pra quem já comeu a vida toda carne com papelão. Certo? Então é um negócio totalmente normal. Bom, galera, essa foi a volta, certo? O vídeo foi meio na pegada bem leve. Eu vou estar melhorando, vou pegando a notícia da semana agora. Vou mudar um pouco do canal, certo? Do primeiro vídeo que eu tive, depois eu fiz uma live jogando o Rainbow Six, certo? São coisas bem diferentes. Agora eu já mudei também o canal novamente, certo? Mas aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a pegar as notícias da semana, essas notícias eu vou tentar transformar as notícias de uma forma mais cômica, para que vocês também possam dar risada. E assim, eu também conseguir estar seguindo o canal de uma forma, com um pensamento, certo? Eu quero agradecer a todo mundo aí que viu o primeiro vídeo, o segundo vídeo foi meio que na brincadeira. Na verdade, os dois foram, mas teve bastante gente que apoiou, gostou, tudo. Mas eu peço que vocês deixem um like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, deixem os likes também, porque é muito importante que vocês sejam críticos positivamente ou negativamente, certo? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí para poder fortalecer também, certo? E logo eu vou estar lançando mais vídeos para vocês poderem estar acompanhando o canal e ativendo também a notificação, certo? Se quiser compartilhar comigo, fica a seu critério. Um forte abraço, certo? Esse aqui aconteceu comigo, logo talvez eu mude o título, talvez não. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. É nóis. Valeu. Falou.